Que engraçado Ele pediu a agulha, não pediu? Ele pediu a agulha Bem, bem, isso é um maravilhoso O trabalho de um verdadeiro artista Um artista meticuloso, bold craftsman Que raspa a essência da vida Você pode me dar um pouco tempo com isso? Tanto bem feito como é Não será muito útil Deixado em meio, vai? Você pode me dar um pouco feito? Desconectado Mas calma, fica na cabana aí Que eu vou... aí Tô chegando já E aí, o que ele falou, cara? A cidade de Sália está bloqueada Com os selos mágicos A chave para quebrar esses selos Está em várias torres espalhadas pela cidade Acender os castiçais No topo das torres Fará com que um por um Um selo se quebra Ah, tá Já é uma dica bem Útil já, mano Já até sei o que 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 é Ó, eu tô aqui É, eu tô bem na frente Pode... Isso aí, tô aí Esse cachorro aí, ó É o guardião do... 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 Do gaul ali É o cachorro E aí, vamos lá na... 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 na menina, cara? Você vai querer matar a menina? Ah, não sei, mano Ela é... ela é... Não, acho que não, cara Ó, não apareceu nada Mas ela é... invocadora Não apareceu nada aqui, tá? Calma aí Ativei outro Mas ela é... Puxa... Ela é invasora, né? Não, ela é... ela é... então, mas só que é a menina, cara Que ele tá querendo curar, eu não quero lutar com ela Milicente? É... Não, mas ela não é a menina Ela é... invocadora, cara Assim, quando ela tá com... É a Milicente, cara Quando ela tá com... Oxe É assim, quando ela tá vermelha, né? Possuída Não é... ela É fantasma só Sim, mas e se matar ela aí daí Ele virar e falar assim Pô, você matou a Milicente e tal, não sei o quê Lembra do... É, não sei também Mas assim, mas assim, você lembra lá do... Do Ronin lá da... Da... Na cachoeira Que ele... Assim que ele voltou como humano depois? Mas deixa eu te falar Não é exatamente ali Quer ver? Ah... Não, acho que é ali mesmo É por ali Ah não, é pra cá, ó É bem por ali É pra cá, ó Não é aqui, ó Não, não Eu vou... ó, vou mostrar no meu mapa onde é que ela tava É mais ou menos aqui Por aqui, assim Se eu não estiver enganado Por aqui, essa faixa aqui Mano, tem duas marcações aqui, cara Por que sempre tem uma marcação a mais? Que loucura, tá? Teria que atravessar pra ali, ó Vão, pô Bora Ah, aqui não é... não trava não Então, ela aparece... ela aparece... ela aparecia perto de uma dessas... dessas árvores aqui Ih, a gente tá muito pra baixo É pra lá, ó Lá? Pera aí Não É pra onde eu tô apontando agora Tá me vendo aqui? Tô Pra onde eu tô olhando É pra lá, ó Ela aparece ali então? Eu acho que é ali, ó Naquele tronco de árvore ali Nesse tronco... nesse tronco de árvore aqui Corre e pula Corre e pula, corre e pula Aqui Encontrou? Não, eu ouvi um barulho e achei que era ela Que isso? E é por aqui, Charles, onde eu tô agora Então, se fosse por aí ela já teria aparecido ou não? Vem aqui não, onde que eu tô pra ver também Vem aqui não, onde que eu tô pra ver também Sei lá Era um desses caminhos aqui que eu lembro também Não, aí no meio do pântano não, né? Vem aqui Aí, ó Aí, ó Milicente Aí, viu? Aí ela ali Broto Sacramental Broto Sacramental Broto Sacramental Runda da periferia nível 2 E olha quem tá aqui Eita, João! Ô, louco! Ai Caraca Rapaz, o cara me empalou ali A animação foi louca, hein? Que broto é esse, cara? Que tipo de broto?